E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark O vídeo de hoje tá top zero demais, porque vai ser o X1 do Shark, rapaziada E o X1 de hoje promete porque vai ser esse monstrengo aqui, rapaziada O Atômico versus, olha isso aqui, ó, vamos voltar pra cá Vai ser versus a Mamãezona Golem, rapaziada Quem é que leva a melhor, galera? Quem é que leva a melhor? Beleza, eu não sei se eu coloco esse... esse daqui, ó, galera, ó Eu coloco esse, né, galera, ó, eu coloco esse aqui, ó, vamos ver Acho que eu vou colocar esse aqui, né, vai ficar os dois modificados, né, galera Vai ficar os dois modificados aqui, então a ideia de começar aqui nosso duelo Vocês vão botando aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho E deixa nos comentários o que vocês estão achando dessa série aí do X1 do Shark, beleza? Vambora aqui direto pra brincadeira aqui Que vai ser aqueles quatro minutinhos pra cada um, galera Quatro minutinhos pra cada um, tô aqui no bagulho do gelo de novo Eu não troquei o mapa, né, não lembro qual foi o outro mapa Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá que o coro vai comer, a cobra vai fumar Aí, parceira, aqui não tem enrolação não, todo mundo sabe que aqui não tem enrolação Vamos ver, hein, galera, ó Eu não quero saber, quem pegar a febre de ouro aí, nessas paradas aí Leva aquela vantagenzinha aí, compadre, é do jogo, é do... do... do boneco, beleza? Vambora aí, ó, tá maneiro, desce aqui, pega todo mundo aqui Show, show de bola Isso aí, parceira, isso aí Eu vou tentar fazer a mesma rota, tá, galera? A gente veio pra esquerda aqui, ó Então a gente vai fazendo isso aí, ó Pegamos aqui as paradinhas aqui, ó Já detonamos o candango ali Vambora, parceira Já explodiu todo mundo aí, ó Já tomamos na febre de ouro aqui, ó Já tomamos na febre de ouro aqui, beleza? Show Ih, moleque, pega tudo, galera Pega tudo aí Vambora, atômico versus mamãezona, cara E mais tarde vai ser o X1 aí Que eu vou fazer o megalodon versus o papaizão, beleza? O sexto pedido vocês vão ter Megalodon versus o papaizão Já temos um minuto de brincadeira aí, ó, rapaziada Já temos um minuto de brincadeira aí, ó Febre de ouro de novo aqui, ó Vamos descendo tudo aqui, ó Ih, moleque Que isso, hein, galera? Que isso, ó Como que a gente pega eles? Ó como que a gente pega eles aí, ó Beleza, show Ih, mega febre, galera Aí, deu mega febre, hein E agora? Como é que faz com a mega febre aqui, ó? Cadê? Pega aí o bombom aí, ó Todinha aí, ó Opa Sobe, tuba Sobe Sem dó nem piedade Ih, será que a atômica vai levar vantagem por causa da mega febre, rapaziada? Deixa aí nos comentários de vocês aí, ó Eu não sei não, hein, galera, ó Beleza, show de bola Pega todo mundo aí, ó Opa, opa, opa Outra febre de ouro aqui Ele é bom nas febres de ouro, hein, galera Eu percebi isso, hein Percebi isso Que ele é bom nas febres de ouro aí, ó Pega tubarão branco Vambora Então vem na fita aí, ó Será que a mamãezona vai bater de frente com um atômico, malandro? Vamos lá, vamos lá Boa, ó Baleinha aí, ó, galera Baleinha aí Vambora, parceiro Vambora E eles comem as águas-vivas, né Essa daqui é uma vantagem deles aí, ó Dele que é outra bola, né Pega a geminha, ó Boa, pega a geminha aí, ó Dois minutinhos 50% da gameplay, né 50% da gameplay, show Quebra ali, ó Febre de ouro de novo Rapaz, é muita febre de ouro pra ele, cara É, muita febre de ouro pra ele aí Mas apesar que agora a gente não pegou nada Vambora aí, ó Pega Pega essa rebombona Caraca, rebombona todinha aqui, hein Tudo misturado Bata com aquele bombom Olha isso Caraca, aquele bombom ali Ia dar ruim, malandro Ia dar ruim Ó, ó Pega o baleião, show Já vai dar febre de ouro de novo Que isso, hein Caraca, várias geminhas aí nós pegamos, cara Várias geminhas aí nós pegamos Boa Vambora Isso aí, garoto Isso aí, ó Caímos no bombom aqui Mas a gente já tava com bastante vida aqui, ó Desce aqui, ó Pega ele, ó Opa, opa, opa Ô, moleque Que isso, hein, galera Que isso, hein Vambora, vambora Pega aí o Submarina aí, ó Explode ele aí, ó Isso, 2,54 Galera, 2,54 Quero ver, hein, galera Quero ver Ih, moleque Já ficou sem comida aqui, ó Vambora, vambora Vambora Pega todo mundo aqui, Tuba Pega todo mundo aqui, ó Caraca, é muita gema, cara É muita gema que nós pegamos aqui, hein Vambora Ih, moleque Que isso, hein, garoto Que isso, hein Explodir, hein Febre de ouro aqui de novo Aqui, ó Ah, moleque Que isso, hein Pra mim Ele é um dos melhores do jogo, hein, galera Olha isso 3,23, galera 3,23 Entra aqui, ó Pega todos os Os gordinhos aqui, ó Vambora 4 milhões aí, galera 4 milhões aí Rapaz Será que vai ser massacre? Ou será que ainda tem chance, galera Pegou Ó, pegamos os caixotes aqui, ó Isso daqui é na sorte, tá, galera É na sorte Beleza Febre de ouro aí, ó 44 aí, ó Pra fechar Fechar com febre de ouro, cara Olha isso Fechar com febre de ouro aí, ó Ih, moleque Pega aí, ó 52, galera 52 Vambora, garoto Vambora, vambora Detona todo mundo aí, ó 57 Cadê, cadê, cadê 59 Acabou, galera Acabou aqui Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aqui Opa Vamos lá Botão sair aqui Vamos ver, cara Vamos ver aí, ó Vocês terem uma ideia aí, ó De quanto que ele fez, hein, galera De quanto que ele fez aí, ó Tirei um printzão aqui, né Pra gente poder fazer a comparação no final do vídeo aí Todo mundo sabe Que eu deixo no esqueminha aí E agora nós vamos puxar aqui, rapaziada Com a mamãezona Já estamos com a fera, rapaziada Vambora Ó Eu tô deixando só as mascotes Aqueles acessórios de turbo lá, tá Com eles, beleza Vamos lá, vamos lá Olha isso A mamãezona aqui A bola dona, hein A mamãezona é diferente do papaizão, né Papaizão tem aquela boquinha miúda lá Mas a mamãezona é carne de pescoço, galera A mamãezona Se pega Só que ela é muito grande, né, cara Ela fica travada no meu bagulho ali, hein Vambora Pega aí, ó Pega a baleinha aí, ó Show Desce aqui, ó Pegou uma letra Hzinha aqui, beleza Show de bola Vamos descendo, galera Vamos descendo aqui, ó Ih, moleque Pega aí, ó Sobe aí, ó Vambora Vamos mamãezona Vamos mamãezona Acredito em você, hein Acredito em você Descemos aqui, ó Pegamos todo mundo aqui, ó Boa Pegamos ele Pegamos ele Pegamos aqui a moedinha aqui, ó Ih, rapaz Ih, moleque Cadê? Cadê? Desce aí, ó Explode, ó Missão cumprida Opa Bauzinho de ouro, galera Bauzinho de ouro Opa, febrona de ouro Não Beleza Vai descer aqui, ó Vai pegar eles aqui, ó Ih, moleque Febrona Vambora Cadê a febrona de ouro aqui, ó O outro deu a febre de ouro antes, né, galera O outro deu a febre de ouro antes Travou aqui Rapaz, não tem nada aqui Que isso, hein Vambora, moleque Sobe Tá vendo aí, ó A febre de ouro Ela não conseguiu aproveitar bem Igual o... Coisa Mas tá maneiro Vambora Vambora Tá indo bem Tá indo bem Geminha aqui, ó Pra gente aqui, ó Boa, moleque Ó, já tá com um milhão aqui, ó Um minuto e vinte Beleza Show de bola Passa aqui, ó Opa Opa, tinha um helicóptero E olha lá Que porra de bicho aquele ali, malandro Que porra Que bicho é aquele ali Que eu nunca vi, moleque Que bicho é aquele ali Deixa nos comentários aí, parceiro Eu nunca tinha visto aquele bicho ali, não, hein Cai aí, ó Cai aí, mamãezona Vambora Vambora Isso aí, ó Tá bom, né Ela é muito grande, cara Então ela me prejudica nesse detalhe aqui na gameplay, tá Pra eu poder fazer uma parada mais rápida aqui, ó Cair na bombona ali, ó E o atômico fez várias febres de ouro, né Fez mega febre, fez a porra toda, né Então ela já vai levar um prejuízo aí nisso daí Mas é o personagem É o boneco aí que a gente tem pra jogar Não tem jeito, tá, galera Não tem jeito, a gente tem que ir assim Beleza Show Mega febre, galera, ó Agora ficou bonito, hein Mega febre por dois aí, ó Não sei se ela tá na área melhor de mega febre aqui, ó Ó Com a bombona grandona aqui, ó Show de bola Ela não deu Ó, moleque, ó Ó, rapaziada Ó o trabalhão que ela tá dando aí, moleque Olha isso A mamãezona tá carne de pescoço O duelo tá insano, galera O duelo tá insano aqui, ó Beleza, show Vambora Dois minutos e trinta, galera Dois minutos e trinta Vamos ver se ela consegue descer aqui, ó Pra poder pegar aqui as paradas aqui, ó Opa, opa Pegou todo mundo aqui, ó Boa, garoto Boa Isso Aí ela já leva essa dificuldade ali naquela água viva ali Beleza Vambora Vambora Quebra aí, ó Show, moleque Show Ih, parceira Aí sim, hein, moleque Vamos chegar aqui Será que aqui a gente pega uma febrinha de ouro? Pegamos a febrinha de ouro, não Mas fomos atacados, né? Fomos atacados violentamente Brutalmente Vambora aqui, ó Opa, opa Ó Febre de ouro, galera Febre de ouro Vem, vem, vem pra cá Sobe, bebê Olha lá, tá vendo? Como é que ela não passa ali, ó Tá vendo? Aí complica essas paradas aí, ó Perdi a febre de ouro aqui, ó De bobeira Porque ela é muito grande, né, cara? Ela é muito grande Mas ela é boa, cara Ela é boa Disputa de igual pra igual com Aqui não dá Vou tentar passar aqui de novo aqui Eu já perdi um tempinho ali Eu perdi alguns segundos Tinha que subir Beleza Show de bola Sobe aí, ó Ih, rapá Como é que sobe aqui, galera? Cadê o mapa daqui? Ih, olha lá Ah, eu tô nesse buraco aqui, galera Aí deu ruim, galera Deu ruim Já que eu me perdi um pouquinho aqui Eu vou ficar uns 20 segundinhos a mais com ela, tá, galera? Eu vou ficar uns 20 segundinhos a mais aqui com ela aqui Porque foi um erro meu, tá? Não foi um erro da mamãezona Não, né? É Galodon Neles Boa, garoto Boa 13 e 47 aí, ó Vambora, galera Vambora Ih, moleque Aí sim, garoto Aí sim, ó Pega aí, ó 54 Vamos que vamos, tá, galera? Vamos que vamos aí, ó Opa Febrona de ouro aí, ó Febrona de ouro aí Beleza Show Vambora, parceiro Vambora Isso aí, moleque Isso aí, ó Quebra aí, ó Quebramos Boa, beleza 20 segundinhos a mais, tá, galera? Porque é o justo, tá? É o justo aí, ó Beleza Show de bola 12 Pega a erra bombona aí, ó Vambora Atravessa aqui Tuba, atravessa Pegou Show de bola É, rapaziada Encerrou, galera Encerrou Encerrou Vamos ver aqui Como é que ficou Essa brincadeira aqui Rapaziada Vamos lá Vamos ver como é que ficou Essa brincadeira aqui Deixa eu tirar aqui Beleza Ô, moleque O duelo aqui vai ser insano, hein Vamos ver Vamos ver a comparação Então vamos lá Vamos lá pra pontuação Olha Olha que parada interessante, hein O Atômico fez 4 milhões 3 milhões 352 E a mamãezona fez 3 milhões 448 Quase 1 milhão De diferença A sobrevivência A gente jogou um pouquinho mais aqui Pra gente compensar Aqueles erros E me enrolar, tá E agora no ouro obtido Olha a diferença, cara O ouro Do Atômico 7.956 E da mamãezona 12.690 Então já tá aí Pra mim O duelo foi empatado Por quê? Se você quer pontuação É o Atômico Se você quer ouro É a mamãezona Então deixa nos comentários O que vocês acharam Desse duelo Fantástico aqui Eu achei sensacional Vai botando aquele like Tamo junto, galera Abração Fui